Pessoal, a ADA migrou para a banda superior do canal de Keltner. As três linhas do canal agora estão agressivamente apontadas para cima. O corpo real desse candle está praticamente todo ele para a banda superior do canal de Keltner. A nossa próxima parada, então, vai ser o centro gravitacional da nuvem de Shimoku aqui no diário, que se confunde com essa camada congestional na altura de 0,30, 0,31 e também se confunde com a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa na extensão. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está perdendo espessura. Já já isso aqui vai virar uma bela nebulosidade esverdeada. Daqui a pouco eu volto com XRP Chibaí no CHZ. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.